Neste próximo dia 3 de agosto, esperamos vocês na quarta caminhada internacional na natureza, com saída às 8 horas na comunidade de Santa Rita. Trilhas pelo caminho do Piaviru, propriedades rurais, cachoeiras e muitas paisagens. E com chegada e almoço na comunidade de Santa Bárbara. Inscrições na Central de Informações Turísticas ou na EMATER. Telefones 3646 3095 e 3646 3736. Haverá transportes aos caminhantes. O ônibus sairá de frente à Igreja Matriz Santana, às 7 horas da manhã. Quarta caminhada internacional na natureza. Realização Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, em município de Pitanga.